Vamos aqui para o primeiro aparelho, são sete, misericórdia, gelite diluído, isso aqui é uma higienização, não é uma limpeza completa, ela vai ficar limpinha isso. Ainda vou dar mais uma enxaguada, com água pura, para tirar o produto e a sujeira, mas já está ficando do jeito, essa bomba pulverizadora é da marca Guarani, eu faço isso assim, e ela vai pegando pressão, mas eu estou para comprar agora um pulverizador, é muito usado em tinta, que a Estalatec usa para limpeza de ar condicionado, ele é ligado na tomada, tem um recipiente, você coloca o produto, o gelite com água, liga e ele pulveriza bem forte, depois só água, pulveriza e depois só com ar, ele joga ar também, aí vai secar. Vamos ver quanto custa esse misericordioso pulverizador que a Estalatec usa. Tem várias marcas, acho que tem da Black Deck também. Uma dica que eu vou dar para o refrigerista, vamos dizer, iniciante, é antes de limpar o ar, liga para ver se está funcionando, porque se não, você faz a limpeza, o ar já estava com defeito de não estar gelando, aí ele vai dizer, depois que você ligou, ele parou de gelar, vai botar a culpa em você. Então, liga antes, não estava gelando, já comunica lá, não está gelando, eu vou fazer a limpeza e tenho que fazer o conserto. E outra coisa, você tem que sempre procurar fidelizar os clientes, né? Durante o ano, você instala 20 aparelhos de ar-condicionado, 30 split e tal, no outro ano, esses vão precisar de limpeza. Então, você já entra em contato, eu estou pulando, chegou a época da limpeza do seu split, vamos agendar, né? E assim vai, vamos fazendo a nossa clientela cada vez maior. Troquei a espuma também, limpou, já troca a espuma, tá? Espuma é barata, tá? Então, vamos continuar lá no segundo. Segundo! Esses aparelhos aqui, esses sete na casa do mesmo cliente, mesmo endereço, eu fiz uma misericordiosa promoção. Um por 200 e sete por 1.400. Misericórdia, meu Deus! Esse aqui é antigo, hein? Olha o controle dele aqui. Misericórdia! Vamos ver a tomatinha dele. Ó, perfeita. Perfeito estado. Isso aqui usa esse tipo aqui de filtro. Olha, tá bem sujo, vou dar uma... E o negócio é que ele vai pingar aqui fora. Vai pingar aqui no balde, né? Aqui. Olha aí. Misericórdia! Isso aqui é um Spring Sportline. 7.000 metros. Será que eu tenho que olhar a minha boca? Olha o tamanho do bicho. Mas esse tamanho hoje em dia é 30.000 metros. Tá gerando igual no campo, fora sujo. Anularam aqui esses controle aqui e trouxeram pra cá, ó. Ok? Fiz essa... Essa modificação. É! Limpão! Vou ligar aqui. Vamos ver se vai dar ruim. Vai dar uma bolha lá do lado de lá. Vamos ver. Eita, deu ruim! Essa traseira tinha que estar pro lado de fora do prédio. Quarto. Quinto. Vamos lá. 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 Oitavo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está carregando. Vamos lá. 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 Carregando. Vamos lá. 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 Vamos lá.